A polícia civil prendeu um homem suspeito de homicídio e apreendeu cocaína, maconha, dinheiro trocado e balança de precisão no bairro Ininga, Zona Leste de Terezina. Quem se olha pra geral é o Fabrício. Vai lá, Fafá! A polícia civil efetou a prisão de um homem, ele conhecido como Pedim, na tarde dessa terça-feira, dia 20 de agosto. A ação dos policiais aconteceu no bairro Ininga, na Zona Leste de Terezina. Pedim estava sendo procurado por vários crimes, inclusive um homicídio que aconteceu no ano de 2020, além de associação criminosa. Em 2020, ele matou um rapaz de nome William, na mesma região em que mora. A disputa é divergência decorrente de ações criminosas lá da região do Planalto Ininga. Ele fez uso de uma moto, passou, viu a vítima, voltou, efetuou os disparos e o rapaz teve morte no local. Esse mandado do homicídio do William, que eu mencionei, foi expedido neste ano devido ao avanço das investigações presididas pelo DHPP. Na ação dos policiais que aconteceu na residência do Pedim, os policiais encontraram uma certa quantidade de dinheiro, entorpecentes e balança de precisão que configurou também tráfico de drogas. Pedim e mais uma outra pessoa, um usuário de drogas, foram trazidos aqui para a central de flagrantes. Um dos outros mandados é um mandado de Orcrim, ainda de uma investigação de 2021, que ele estava foragido desde 2021, um mandado de prisão do Greco ainda, e a gente encontrou maconha, cocaína, cerca de R$ 1.200 e balança de precisão. Ele, nesse momento, está sendo autuado por tráfico de entorpecentes e dando cumprimento a esses três mandados. Essa outra pessoa é um usuário de drogas que estava no interior da residência e está nos relatando que estava ali para comprar drogas. Então é importante a presença dele no procedimento para ratificar a investigação de tráfico, porque ele estava sendo alvo também de investigação de tráfico. Então lá pode funcionar como a boca de fumo? Lá com certeza funciona como a boca de fumo. Desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Obrigado aí, meu amigo Francisco Filho.